Mas se deu 4 e 20, risco o bico é mais um trago Meu beck tá queimando desde o meio dia Tem body funk, camarote fechado Nosso bonde é pesado, é vários loucos, é várias menina Deu 4 e 20, risco o bico é mais um trago Meu beck tá queimando desde o meio dia Tem body funk, camarote fechado Nosso bonde é pesado, é vários loucos, é várias menina Nosso camarote só tem moleque enjoado De drink importado que nós trouxe da Argentina Eu me lembrei de um baile que eu colei no Jetta Preto Com as gata de respeito que nunca colou no Guetô E acertou se pensou que ela é patricinha Um exemplo de menina, chama ela de princesinha Mas se deu 4 e 20, risco o bico é mais um trago Meu beck tá queimando desde o meio dia Tem body funk, camarote fechado Nosso bonde é pesado, é vários loucos, é várias menina Mas se deu 4 e 20, risco o bico é mais um trago Meu beck tá queimando desde o meio dia Tem body funk, camarote fechado Nosso bonde é pesado, é vários loucos, é várias menina A morena mais gata é linda, hoje tá no meu nome A loirinha pirou e até pediu meu telefone Cheguei improvisado e os bico tentam ser meu clone Falou que nem improvisa, eu sou o terror do microfone Virei especialista, treinado em chamar atenção Eu sei que ela me ama e ainda me chamou de tesão Sei que não sou perfeito, tô longe da perfeição Mas me sinto rei dela, jastrão preto no pião Se você não quiser tá tranquilo, não vai ser perfeito Sua amiga Gamow gostou e foi daquele jeito 20 CRV da Honda, top lançamento A 200 a 1000 na madruga cortando o vento Mulher, dinheiro, balada, drink gringo e muito mais Tem até skunk importado que nós trouxe do Uruguai Mulher é vida, bem-vinda na quebrada É só as mais linda, recalque Fica no odd, quando eu passo ele até chega Mas se deu 4 e 20, risco o bico é mais um trago Meu beck tá queimando desde o meio dia Tem body funk, camarote fechado Nosso bonde é pesado, é vários louco, é várias mina Mas se deu 4 e 20, risco o bico é mais um trago Meu beck tá queimando desde o meio dia Tem body funk, camarote fechado Nosso bonde é pesado, é vários louco, é várias mina Tem body funk, camarote fechado Nosso bonde é pesado, é vários louco, é várias mina